Então, você quer ser aceito por um grupo de pessoas, uma sociedade, e muitas pessoas se anulam para conseguir essa aceitação. E, ao se anularem, elas entram em processo muito complicado, que geralmente leva à depressão, a problemas sérios, a doenças e tudo mais. E o truque, vamos dizer, ou a arte, é como é que você pode ser, você, um indivíduo, dentro de um grupo em que você está aceito. Estamos começando outro Visagismo em Foco. E hoje nós temos um convidado muito especial que vai falar sobre algo que vocês vão se surpreender de que isso tem a ver com o Visagismo. Nós estamos aqui com o Gustavo Silva, que é engenheiro com especialidade em estruturas, e ele é, há 20 anos, você está combatendo a esclerose múltipla. Exatamente. Obrigado, Filipe, pelo convite. Prazer estar aqui com você, dividindo um pouquinho da minha história. Estou aqui aberto para responder todas as perguntas e dividir um pouquinho daquilo que a gente tem vivido nos últimos anos. Obrigado por ter aceito o convite. Eu queria começar a perguntar como foi todo esse processo e, especificamente, como isso afetou o seu senso de identidade. Porque isso é a ligação que tem com o Visagismo, que é muito importante. Sem dúvida. A história é um pouquinho comprida, mas acho que vale a pena a gente bater esse papo e contar um pouquinho do que aconteceu. Mais ou menos em dezembro de 2004, eu comecei a sentir um formigamento muito grande nas pernas, a dificuldade para dar o próximo passo. Então, eu arrastava a perna do meu caminhar e estava achando aquilo muito estranho, porque naquele momento eu tinha uma vida muito intensa. Eu praticava esportes, por exemplo, nos meus deslocamentos, eu não usava carro, não usava ônibus, eu fazia o máximo de deslocamento possível, eu fazia a pé. Então, eu ia até a estação de trem para poder ir até o trabalho. Aí, do trabalho, eu ia para a faculdade. E aí, nesse caso, eu pegava o trem e pegava o metrô. Mas na hora de voltar para casa, sempre andando, ou de bicicleta, ou qualquer coisa do tipo. Então, naquele momento, quando eu comecei a sentir esses formigamentos, comecei a sentir esse desconforto na perna, eu achei que eu pudesse ter exagerado em alguma dessas atividades. Mas você já exercia a profissão de engenheiro? Eu estava indo para o meu penúltimo ano de faculdade. Eu era formado já em edificações, então eu tinha um curso técnico de edificações. Eu já trabalhava numa construtora, numa grande construtora aqui de São Paulo. E não entendi por que aquilo estava acontecendo. Visitava a obra, acompanhava a obra, fazia tudo. E você já era casado também? Não, ainda não. Ainda não. Estava no final da faculdade ainda. E aí, procurei um ortopedista. E aí, o ortopedista falou, Gustavo, olha, a sua parte ortopédica está super ok. Você tem força, você tem tudo, os movimentos que precisa, está tudo certinho. Seu problema deve ser neurológico. E aí, busquei o neurologista, e mesmo o neurologista, ele não descobria. Fiz alguns exames, porque o diagnóstico da esclerose múltipla, ele é muito complicado, porque ele se assemelha a alguns outros problemas. Hoje está um pouquinho mais fácil, 20 anos depois. Mas lá em 2004, 2005, era complicado. Era comum não identificar muita gente. Não foi identificado. Não foi identificado. Então, por muitos anos, eu tive um tratamento paliativo. Eu não fiz o tratamento exato com medicação apropriada para esclerose múltipla. Eu já tinha múltipla. Não tinham tantos medicamentos como tem hoje. Mas já existia. Era possível. Era possível. E aí, fui fazendo o tratamento. Só que nesse meio tempo, eu já conhecia a Simone, que é a minha esposa, Simone Visagista. E naquele momento, a gente começou a namorar, tudo, e aí resolvemos casar. Então, a Simone, quando casou comigo, ela não foi enganada. Ela já sabia que eu tinha... Não foi propaganda enganosa. Não foi propaganda enganosa, não. Inclusive, ela fez um trabalho recentemente que eu até achei engraçado porque uma pessoa falou assim... Ela contando a nossa história para essa pessoa e ela falou o seguinte. Falou assim, nossa, filho, então quer dizer que você... A mula, mesmo sendo manca, você quis dar uma voltinha ainda, né? Então, foi uma coisa bem engraçada. E, Filipe, dentro do que eu vivo, dentro de tudo que a gente vive nesses anos todos, a gente sempre usa o bom humor para poder levar a vida de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais suave. Então, esse tipo de comentário, para mim, foi o máximo. Aí você ganhou o apelido de Gustavo Sorriso, né? Então, o Gustavo Sorriso Largo, ele vem mais ou menos dessa época lá do princípio, alguns anos depois que eu tive os primeiros sintomas da esclerose. Nesse momento, já namorava com a Simone. Na verdade, nós já éramos casados. Eu acho que a gente tinha um ou dois anos de casado, no máximo. E um dos amigos da Simone, que depois veio a ter amizade comigo também, ele falou o seguinte, tanto que depois eu contando para ele essa história, ele nem lembra. Depois eu contando, ele lembrou mais ou menos, mas ele falou o seguinte, ele escreveu para mim numa mensagem no Facebook, ele falou assim, Gustavo, é impressionante como você, mesmo com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todas as limitações que a esclerose lhe impõe, você ainda está sempre com esse sorriso largo no rosto, né? Então, você é o cara do sorriso largo. E aquilo pegou forte comigo. Eu me identifiquei com essa frase. Sim. E aí, a partir de então, depois de um tempo, eu comecei a usar nas minhas redes sociais, Gustavo, sorriso largo, ou sorriso largo Gustavo, não lembro qual que é a ordem, mas é alguma coisa assim que eu uso lá no Instagram. Então, foi isso que aconteceu. Um pouco de tempo depois, por volta de 2016, mais ou menos, a Simone, na verdade, foi um pouquinho antes. Em 2016, ela teve contato com o visagista. Foi quando conheceu você, conheceu a Sônia. E aí, a gente começou. Mas um pouquinho antes, dois anos antes, em 2014, numa época de carnaval também, acidentalmente, num deslocamento que eu estava fazendo, eu sofri uma queda. Por um desequilíbrio, normalmente, quando eu tenho esse desequilíbrio, a tendência é que eu caia para trás da maneira mais suave possível para não me machucar. Então, isso são treinamentos que eu faço, inclusive em fisioterapia. Mas dessa vez, você nem esperava? Dessa vez, eu não esperava. Então, a bengala que eu usava, ela escorregou para frente. Então, eu caí de frente. E quando eu caí, eu bati com o rosto no chão. E aí, eu tive um corte profundo aqui no supercílio esquerdo. Precisei levar 10 pontos, enfim. Daquele momento em diante, a minha mobilidade ficou muito reduzida. Ficou bastante comprometida. Mas você já sabia que era esclerose múltipla? Eu já sabia que eu tinha esclerose múltipla, mas ainda, até aquele momento da queda, eu não fazia o tratamento com medicação correta. Entendeu. Eu fazia os tratamentos paliativos, fazia a acupuntura, fazia coisas mais... mais voltado para o relaxamento do que para a estabilização da esclerose propriamente dita. E aí, o que aconteceu? A Simone teve um problema, ela não conseguiu trabalhar mais. Por quê? Porque ela precisava me ajudar. Seja para os meus deslocamentos de trabalho, seja em casa. Às vezes, coisas simples, como me deslocar da sala até o quarto, eu precisava de ajuda. Então, a Simone, ela precisou se dedicar totalmente aos meus cuidados. Então, ela saiu do trabalho. Nessa época, ela era agente de comércio exterior. Então, trabalhava com importação, exportação, uma série de outras coisas. E a carreira dela estava indo bem, né? A carreira dela estava indo super bem. E ela passou a dedicar todo o seu tempo para os meus cuidados. Só que, nesse tempo, para ela não... Para ter um pouquinho mais de... Como é que eu posso dizer? Para ela ficar um pouquinho mais tranquila, não é lazer, mas para ela poder ocupar um pouquinho mais a mente sem ser com os meus cuidados ou exclusivamente com os meus cuidados, ela fez um curso de automaquiagem. E aí, ela teve resultados muito significativos no curso. Ela se identificou com aquela atividade de tal forma que ela foi convidada para fazer um curso de maquiagem profissional. E ela encarou tudo isso e foi só crescendo. E naquele momento era importante que ela tivesse uma ocupação diferente daquela só dos cuidados. Porque a Simone sempre foi muito cuidadosa com todos, né? Então, seja comigo, com nossos filhos, com todo mundo. Ela é mãezona. Ela é mãezona. Ela cuida sempre de todo mundo. E aí, ela fazendo essa coisa, ela descobriu uma área de atuação dela. E, cara, ela estava feliz. Então, se ela está feliz, é isso que... Eu estou feliz também e vamos nessa. Lá em 2016, houve uma oportunidade dela ter um estúdio de maquiagem. Ela foi trabalhar com noivas. E eu até prefiro que ela conte depois essa história com mais profundidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Naquele momento, ela abriu um negócio de noivas. Tinha uma sócia. E, através da sócia, ela conheceu... Conheceu, não. Teve informação do visagismo. Até então, ela não conhecia, não sabia o que era. mas vamos atrás disso. Vamos estudar, vamos conhecer. Você vê que já existia... Já existia o visagismo há 14 anos, né? Exato. 13 anos. E ainda pouca gente conhecia. Mostra incrível como as coisas são lentas mesmo numa época de tanta informação. De tanta informação. E aí, naquele momento, ela fez o primeiro curso e ela ficou fascinada. Ela chegava... Ela tinha me contado o que que era, mais ou menos... Ela tinha feito uma introdução do que ela iria aprender naquele curso, mas cada... Eram quatro dias, né? Começava no domingo e terminava na quarta-feira. E cada dia que ela ia pro curso, no final do dia, ela chegava me contando, ela falava assim, não tem noção. Ela tava ficando doidinha. Ela tava doidinha, mas ela tava deslumbrada, porque mais do que você aprender a questão da identidade, de você ter uma imagem personalizada para cada indivíduo, mas você tem uma formação humana. Você entra em alguns assuntos ali fazendo o curso que, cara, é maravilhoso. E aí, isso despertou uma curiosidade em mim também. Sim. E aí, depois de tudo aquilo que aconteceu, enfim... Antes de você entrar mais, eu queria perguntar sobre identidade. como que isso afetou seu senso de identidade, seu senso de... Quem é você? Essa coisa... O que define você? E eu queria que você falasse bastante sobre isso, porque a gente pode se limitar por alguma coisa que a gente fala eu sou artista, e limitar por isso. E nós somos muito mais, né? Eu queria... Porque é um evento tão forte, é uma coisa tão... Tão impactante, eu queria saber como foi esse processo. Lá em 2004, 2005, que foi o início de tudo, ali eu não sabia... Eu tinha muitas dúvidas. Não sabia nada do que... Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Então, eu precisava entender o que estava se passando com o meu corpo. Porque até então, como eu falei lá no início, eu tinha uma vida ativa de prática de esportes, de atividade. Então, naquele momento, eu me senti bastante perdido. Não sabia... Eu não sabia... Eu não sabia quem eu era. O que eu era. O que que estava acontecendo? Você estava perdendo coisas importantes. Estava perdendo coisas importantes. A atividade física era importante para você, né? Sempre foi. Hoje, eu não consigo fazer atividade física por conta da esclerose, mas sempre foi importante para mim. Então, hoje, a minha atividade física é acompanhar os esportes, acompanhar outras pessoas fazendo as atividades. Mas, naquele momento, para mim, era de fundamental importância a atividade física. E você imagina, eu estava prestes a concluir o curso de engenharia, eu já era técnico de edificações, eu trabalhava numa construtora. E ainda jovem, né? Jovem. E eu pensava, como que eu vou visitar uma obra se eu não consigo nem dar um passo até a cozinha, por exemplo? Então, aquilo bagunçou completamente a minha cabeça. Eu não sabia. Eu tinha muita vergonha. Eu tinha muita vergonha porque eu não sabia quem eu era. Até um dia, eu estava atravessando a rua e, naquele momento, a minha mobilidade não era tão comprometida. Então, eu conseguia atravessar uma rua, conseguia caminhar, só que com dificuldade, com um pouquinho de perda de equilíbrio. Então, eu andava meio cambaleando. E, num determinado momento, eu fui atravessar uma rua que não tinha semáforo, mas eu pisei na faixa de pedestres e aí o carro parou para eu poder atravessar. Quando ele parou para eu atravessar, que eu comecei a fazer a travessia, com a dificuldade que eu tinha por conta da esclerose, se manifestando ali silenciosa, a pessoa ficou estressada, começou a buzinar e ela abriu o vidro e falou para mim, falou, poxa vida, essa hora você já está bêbado? Era 10 horas da manhã. Nossa Senhora. E aquilo pegou num lugar muito... Nossa, isso dói. Muito dolorido ali. E aí eu pensei, falei, é hora de eu comprar uma bengala, porque eu era resistente. Não vou usar a bengala. Imagina, eu sou fortão, eu não preciso disso, né? Imagina, ninguém é fortão assim. Vem a fase da negação. Da negação. Da negação. E aí comprei uma bengala. Comprei a bengala e foi muito interessante, porque a bengala, eu fazia a comunicação visual com as pessoas. Então, por mais que elas não sabiam o que eu tinha, mas todos sabiam que existia um problema ali. Sim. Então, nunca mais repetiu essa situação. Porque é uma rejeição. É uma rejeição. É uma rejeição. Isso é... A rejeição é uma das coisas, piores coisas. Aliás, dizem que a rejeição é pior do que a morte, né? É pior do que a morte. E naquele momento, eu não tinha... Eu não tinha... Por não saber o que eu era, não entender o que estava acontecendo comigo, então a rejeição foi... Eu só sabia rejeitar. Eu não... Eu não... Eu não queria, por exemplo, que as pessoas olhassem para mim e sentissem dó de mim, como eu não quero até hoje. Então, a minha segunda negação foi em relação à cadeira de rodas. Quando eu descobri que usar uma cadeira de rodas, uma scooter elétrica, me dava independência para eu fazer os deslocamentos, ainda assim, eu não adquiri uma cadeira minha própria. Por quê? Porque eu achava aquilo era humilhante, era uma vergonha, aquilo não era legal. Eu cheguei... Isso é comum. É comum? É comum. Todo mundo. Eu lembro que a Sônia, minha esposa, ela teve um problema no pé e nós fomos para a Disney, que vocês vão agora, e é imenso lá. E tinha as cadeiras de rodas, ela não queria... Não queria usar, né? E aí ela foi obrigada, porque ela não aguentou, só que a vergonha que ela passou. Então, eu percebi isso. Entendo? Para você ter uma ideia, a gente comprou uma cadeira de rodas, a bateria motorizada, bonitinha, e por muito tempo, muito tempo, eu estou falando assim, coisa de um ano, eu deixava ela no porta-malas do carro, mas não usava. Até que um dia, teve uma vez que o meu deslocamento estava tão comprometido, que a Sônia falou, eu não quero saber. Hoje eu vou pegar a cadeira e você vai usar. E aí ela... Eu não perguntei para você se você quer ou não, eu vou pegar e pronto. E aí ela foi com um amigo nosso para retirar a cadeira do carro, que é pesado, e aí ela falou, agora você vai usar. E aí a partir daquele dia eu comecei a usar, e aquilo foi libertador para mim. Porque aí foi quando eu comecei a me desprender da vergonha, a começar a entender que eu era desse jeito mesmo. A minha pessoa não se resume ao fato de eu ter que usar numa cadeira de rodas ou numa bengala. Eu sou muito mais do que isso. Mas é tudo um processo. É um processo, e é um processo lento. Isso eu estou falando de 2016, eu vejo hoje, inclusive, que o uso da cadeira de rosa permite que você seja muito mais do que você. Muito mais do que eu sou. Por exemplo, nessa época, uma das coisas que eu tinha medo era assim, como é que eu sou um engenheiro, eu preciso cuidar de uma obra, mas eu mal consigo andar num lugar que é plano, que dirá numa obra. Entendeu? Hoje, por conta da minha segurança de saber que eu sou mais do que isso, eu consigo ligar numa obra quando eu tenho que fazer uma visita, eu falo, olha, eu preciso que vocês adequem o local, tem um banco para eu poder chegar, vou chegar com a minha cadeira de rodas, vocês conseguem preparar o terreno para eu poder acessar até um certo ponto. Então, hoje, eu já consigo ter essa comunicação mais assertiva, que eu não tinha. Mas tudo isso também foi parte do processo do meu conhecimento e da descoberta que tem a ver com conhecimento, conhecer vocês, de eu poder frequentar ali os cursos e poder entender que o visagismo fala... Eu não esqueço quando você falou para mim, eu falei assim, Gustavo, você usa a cabeça raspada, você é careca? Eu falei, eu não sou careca, eu sou careca por opção. E eu lembro até hoje, você falou para mim assim, o fato de você não usar o cabelo, você não está se escondendo de nada, você tem uma imagem da qual você está aberto... Você não tem disfarce. Você não está disfarçando nada, você é isso aí que você mostra. E aquilo, isso foi muito involuntário, porque eu uso o cabelo raspado desde os meus 14, 12 anos. É, é. É, são muitos anos. Eu lembro que a primeira vez que eu raspei o cabelo foi numa brincadeira com meu pai e com meu irmão, e foi antes do Ronaldinho raspar o cabelo de jogador de futebol, foi antes dele. O Ronaldinho veio raspar o cabelo por volta ali de 93, 94. Eu já fazia isso em 91, 92. Porque o meu pai pegou uma máquina de corte que não existia no Brasil e ele achou aquilo engraçado. Ele falou, vamos ver o que que isso aqui faz. E aí, dentro dessa brincadeira, os três ali naquele momento rasparam o cabelo. Mas foi uma diversão. E ali eu falei, quer saber, a partir de hoje teve alguns momentos ao longo desses anos que eu usei o cabelo um pouquinho mais comprido, mas também não muito. Logo, eu já falei, não, vou raspar e ficar o cabelo raspado. É, eu acho que é importante o pessoal saber que o cabelo é um disfarce, é um elemento que pode adicionar coisas e usamos para construir nossa identidade visual. A perda do cabelo é uma perda importante e que a pessoa se sente enfraquecida, envelhecida, etc. Um processo não tão dramático, mas semelhante ao que você está passando. Quando você raspa o cabelo, você assume aquilo e você fala, bom, dane-se, eu sou assim e eu não tenho disfarce e pronto, aceite ou não. Aceite ou não. E isso é uma atitude de força e que transforma uma fraqueza numa força. e eu acho muito importante as pessoas que quando começam a entrar num processo calvíceo entendam isso. Mas, quando a gente, voltando assim, essa questão da identidade, do pertencimento, de ser rejeitado ou não rejeitado, são coisas tão essenciais para o ser humano. Eu acho que a coisa mais importante é a aceitação, você quer ser aceito. E você sentiu que em algum momento ou você ainda sente que a deficiência causa rejeição? Causa não ser aceito? Não. Eu percebi que quem não aceitava era eu. Ah, tá. Então, eu não aceitava a minha limitação. Tanto que hoje, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que está recém-diagnosticado com esclerose múltipla, ou com algum outro problema que cause alguma limitação, eu falo para eles o seguinte, que demorou para eu entender isso. Que eu me rejeitava. Eu não sou rejeitado pelas pessoas. Sim. Pelo fato da minha deficiência. Então, eu não aceitava isso. Mas quando eu passei a entender que isso não me limita, então eu entendi que hoje eu tenho um milhão de limitações. Então, você fala assim, ah, Gustavo, como é que é para você entrar dentro de um avião, para você entrar num barco, para você ir num bloquinho de carnaval, para você assistir um jogo de futebol, para assistir a Fórmula 1, que é uma coisa que eu gosto. Como é que é isso para você hoje? Último. A Fórmula 1 que você foi, pegou uma chuva. Nossa senhora. Foi. É essa a última. Tocou dois e três dias se recuperando. Se recuperando. Eu até brinquei com você, a gente conversou por telefone, eu falei assim, Filipe, eu acho que eu vou me... Você já está recuperado da Fórmula 1? Três dias depois você me ligou, né? Ele falou, eu acho que mais uns 15 dias eu vou me recuperar. Eu vou precisar de um pouquinho mais. Mas voltando, o que eu entendi? Eu tenho muitas limitações. Muitas, não são poucas. Mas eu aprendi que, mesmo com todas essas limitações, eu não tenho nenhuma impossibilidade. Eu só preciso me adequar para exercer aquilo que eu preciso fazer. Então, por exemplo, você fala assim, Gustavo, se você quiser pular de paraquedas, eu posso pular, eu vou lá grudado com o instrutor, a gente vai acoplado, faz o ajuste e eu salto de paraquedas. Aí você pode perguntar para mim, por que você nunca pulou de paraquedas? Porque eu morro de medo. Só por isso. Da altura, né? Não tem nada a ver. Eu vou saltar do avião... Não é porque você tem a deficiência que você não vai fazer. Eu tenho medo. É diferente. Mas, por exemplo, eu lembro uma vez... Mas o medo é uma deficiência. O medo é uma deficiência. E aí tem uma outra questão. Que todo mundo tem deficiência. só que das pessoas, a maioria das pessoas, essas deficiências não são visíveis. Exato. E eu até costumo falar o seguinte, eu prefiro... Eu falo o seguinte, que eu não tenho uma doença, eu tenho um problema. Por que eu falo do problema? Porque eu entendo, como um engenheiro que sou e como um amante da matemática, eu entendo que os problemas estão aí para serem resolvidos, para serem solucionados. Então, eu trato a minha deficiência como um problema. Só que, eu entendo também que todos, como você acabou de falar, eu entendo que todos temos problemas. Qual que é a diferença do meu problema para o seu ou para a de qualquer pessoa que esteja ao nosso redor, de repente, num supermercado ou mesmo num bloquinho de carnaval, qualquer lugar que a gente esteja frequentando? Qual que é a diferença? A diferença é que o meu é visível. Por quê? Porque ele vai ver que eu estou numa cadeira de rodas, ele vai ver que eu estou usando uma bengala ou que eu estou usando um andador. Então, ele bate o olho e já falou, ali tem um problema. Só que todos nós temos, e eu entendo também o seguinte, não tem problema maior ou menor. Existem problemas a serem contornados. Alguns problemas, eles não podem ser resolvidos. Eu entendo, eu entendo, então eu falo, tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu tenho um problema, eu não posso jogar basquete pela NBA porque eu tenho uma altura insuficiente. Mesmo quando você tinha lá, quando você estava naquele momento de curtição da pouca idade, ainda assim você não conseguiria jogar o basquete na NBA. Então, veja, tem alguma coisa que eu posso fazer? Não, não tem. Então, cara, sorriso largo no rosto e vamos embora, vamos para cima, vamos para frente. essa coisa do quando eu, deixa eu ver isso, foi em 90, 91, 90. Eu ainda, eu estava com o programa antes do, era antes do A Mão Livre e tinha uma revistinha e eu fazia semanalmente uma oficina de desenho. E aí terminou, porque fiquei dois anos no ar fazendo isso e tal, foi um sucesso danado, o programa revistir foi demais. E, quando terminou, eu recebi um telefonema de um rapaz e ele falou, eu estou muito triste porque eu perdi meu professor. Ele falou, mas você pode fazer o curso, etc, tal, tal. Ele falou, não, é que eu sou cadeirante e tal, eu tenho limitação, não consigo sair de casa. Aí eu falei, conversei, ele começou a ligar para mim e ele mandava uns desenhos. Não, ele começou a perguntar sobre as coisas e umas dicas e eu dava as dicas, mas não sabia qual era a condição real dele nem o que que ele fazia. Aí um dia eu falei, mande os desenhos, para mim, para eu ver. E ele mandou. Aí, quando eu vi os desenhos, eram incríveis, eram detalhados, tudo pontilhado, tal coisa. Falei, nossa, isso é muito bom, mas você está com material ruim e ele era muito pobre. Aí o pessoal da aula viu esses desenhos e acharam incríveis e todo mundo fez uma vaquinha para comprar material bom para ele e aí eu fui para uma loja de material artístico, a loja também deu material, peguei tudo isso e levei para conhecê-lo. e meu espanto foi que ele tinha aquela doença de quebra-osso desde a nascença. Então, ele desenvolvia, quebrava o osso, então, ele não era cadeira de roda, ele estava, ele praticamente ficava deitado, ele conseguia ficar sentado durante uma hora e depois ele tinha que ficar deitado de novo, etc. E fazia aqueles desenhos e o braço tudo torto, ele conseguiu fazer um extensor para pegar a coisa e ele fazia esses desenhos com pontilhado. Nossa, isso é impressionante. Magnífico. Mas o que me impressionou é que o trabalho era bom. Não é porque ele tinha deficiência que era impressionante. era impressionante também. A superação, né? E ele começou a ter destaque, só que as pessoas queriam pontulá-lo pela deficiência. E aí eu falei, não. Aí que eu dei a percepção. Porque em um ano ele produziu 50 desenhos. Um ano ele produziu 50 desenhos. Nenhum dos meus alunos que eram sãos, que não tinham problema nenhum físico, fazia isso. nenhum tinha essa disciplina, nenhum tinha essa grana, etc. Então eu falei, as suas deficiências só é visível. Porque as deficiências dos outros são maiores do que seus. São maiores. E quando a gente tem uma deficiência, a gente precisa desenvolver algumas outras habilidades para a gente poder compensar. acho que compensar não é a palavra mais correta. Mas precisa haver uma compensação disso e aí automaticamente você acaba desenvolvendo outras habilidades. Mas isso é em toda vida. Toda vida. Todo mundo para todos é possível. Eu lembro de um caso contando aqui um pouquinho como é que eu fui me deslumbrando com a questão do visagismo, do seu estudo, do image ID e por aí vai. Eu lembro de uma situação da gente estar com uma pessoa lá na sua casa e ela tinha um problema de depressão. Ela estava numa situação bastante delicada ali porque as pessoas acham que depressão é frescura e não é. E eu lembro de você e a Sônia terem convidado a Simone e a antiga sócia para fazer um trabalho de adequação da imagem e eu naquele momento eu ainda não conhecia. Não tinha visto em ação. Não tinha visto em ação, eu não conhecia vocês ainda com essa profundidade. Hoje a gente tem uma amizade de bater papo por telefone semanalmente. Mas eu lembro e uma das coisas que são características de quem tem esclerose múltipla é a fadiga. Eu sinto um cansaço que é inexplicável sem fazer nada. Eu posso estar sentado aqui conversando com você e de repente eu senti um cansaço assim absurdo. Ele simplesmente vem e acontece. e eu lembro que já era tarde da noite aquele dia e o cansaço eu lembro dele que ele estava vindo mas eu estava tão impressionado com o que eu estava acompanhando que o cansaço era detalhe. Eu acho que eu entrei num fluxo daquele momento que eu não prestei atenção no cansaço e foi impressionante o resultado da adequação e mais do que o resultado daquilo que eu estava vendo no rosto daquela pessoa mas o comportamento dela imediatamente na verdade foi simultâneo a adequação da imagem impressionante foi quase imediato imediato ela ficou belíssima ela ficou belíssima a imagem dela sendo adequada e o comportamento dela foi mudando ali gradual de forma conforme a adequação ia sendo finalizada ou concluída o comportamento dela também ia mudando e eu falei assim naquele dia naquele momento passava pela minha cabeça assim isso é bruxaria isso é bruxaria porque eu estou vendo ninguém está me contando e aí obviamente ao longo desses anos todos já vão oito anos desde essa situação do nosso conhecimento eu vejo a Simone fazendo consultoria adequando imagem acompanhando os clientes eu falo cara não é possível entrou uma pessoa aqui e saiu outra pessoa e o resultado na vida da pessoa é importante dizer que por exemplo essa pessoa na realidade tem síndrome do pânico do pânico que é um tipo de depressão e e mostra que o visagismo pode ser terapêutico mas não é terapia sim sim perfeito e que se a pessoa não tem a terapia adequada ela não consegue sustentar o que a imagem está dando e essa pessoa não sustentou ela voltou ela voltou é voltou porque não está tendo um acompanhamento profissional adequado adequado ela está tendo mas não é adequado para poder caminhar junto então isso é muito importante dizer porque nós conhecemos uma outra moça que sofre que de repente começou a ter problema de de Parkinson são 40 anos então era Parkinson precoce e tal e correndo ela fazia corrida etc de repente começou a sentir mais ou menos o mesmo processo e ela entrou numa depressão profunda e aí quando a pessoa entra numa depressão ela detona sua própria imagem é impressionante isso então a imagem tem que refletir o interior porque como que você pode estar bem exteriormente se interiormente não está adequado então é um processo inconsciente a pessoa se detona de várias maneiras o homem não faz mais a barba o cabelo fica todo sem pentear etc e tal e aí uma pessoa falou pra ela vai pra um salão se cuida pra ter outra coisa e ela foi fazer as unhas no salão e era um salão onde tem duas visagistas aí a manicure falou por que você não passa pela consultoria e faz sua imagem e ela falou tá bom e ela fez e ela ela falou que transformou ela se transformou e o mais importante incrível dessa transformação que ela teve uma regressão no Parkinson caramba que o médico nunca viu isso falei não existe não existe regressão você pode estacionar mas não tem regressão e por que isso mostra o quanto a mente o bem estar você está no eixo pode ajudar você a combater uma situação uma condição física uma doença ou o que seja e isso é um dos princípios do visagismo que a gente sempre tem que buscar o melhor então o que a gente quer a gente quer descobrir o que a pessoa tem de bom e como manifestar isso na imagem pra que a pessoa se vê no seu melhor sua melhor versão porque aí ela anda no eixo e as coisas começam a andar melhor pra ela então eu vejo em você conhecendo todos que se você não tivesse essa atitude positiva e sempre buscar as coisas você se virou eu vou correr a São Silvestre a pessoa você é doida não eu vou correr a São Silvestre isso é positivo e isso ajuda a combater a situação não talvez não vai trazer uma cura porque não existe uma cura mas ele vai fazer com que demore mais a progredir sim até porque a esclerose múltipla é uma doença progressiva então qual que tem que ser o foco nosso fazer com que a progressão dessa doença ou ela fique estabilizada ou que ela progrida o mais lento possível que esse foi o meu erro lá no começo porque você perdeu 10 anos eu perdi 10 anos ela se manifestou de forma silenciosa e o fato de ela estar se manifestando de forma silenciosa dava a impressão que ela não estava se manifestando mas ela foi me atingindo depois que eu troquei de profissional de medicina que a minha neurologista inclui a doutora Renata vou mandar um beijo pra ela aqui aproveitando eu já ouvi tanto da doutora Renata ela cuida da gente demais é uma migona e cara dali em diante a gente estabilizou completamente a doença e estamos tentando sempre viver da melhor forma possível ter o bem estar e até aproveitando aqui o que você falou Felipe a gente está falando muito aqui da imagem da beleza mas o que eu comentei lá que o visagismo é uma coisa tão o visagismo que você criou o Felipe e Raul é uma coisa tão intensa que às vezes eu comento com os meus colegas engenheiros e arquitetos eles falam mas isso aí é pra quem trabalha com corte de cabelo maquiagem não cara você não tem noção isso aqui o visagismo é pra vida você consegue aplicar o visagismo na engenharia nos projetos de arquitetura quando você entende o temperamento do seu cliente você vai fazer um projeto muito assertivo sem dúvida e eu nunca tinha me atendido até na estrutura até na estrutura então eu lembro eu lembro dessa vez que eu fui na sua casa a primeira vez a sua casa era de um jeito e aí naquele momento você trabalha com engenharia engenheiro de estrutura o que a gente consegue fazer aqui eu queria fazer tal coisa assim eu lembro da Sônia eu queria que abrisse aqui tirasse isso não vamos fazer vamos fazer e assim a sua casa de quando eu conheci e o que ela é hoje é a mesma casa só que adequada ao que são vocês e que não tem nada e que não tem nada a ver mas é a mesma casa é a mesma casa o que a gente fez foi adequar a imagem adequar a construção adequar ou seja isso aí na realidade o Feng Shui nada mais é que visagismo então é você ter os elementos no lugar certo para ter um ambiente que é harmônico com você e tudo na vida tem que ser assim então a gente aplicou no jardim no paisagismo falavam de visagismo e paisagismo mas a gente fez um paisagismo com visagismo para ter a sensação que a gente queria ter do nosso jardim e você pode fazer isso com qualquer coisa tudo que você tem na vida na realidade o visagismo é o humanismo e eu acho que você outra coisa que você deve ter percebido na Simone é como o visagismo mudou ela relacionamento com os filhos com a mãe a compreensão você percebe as pessoas de uma forma diferente a Simone como uma colérica sanguínea para muita coisa ela não tinha paciência parecia que ela estava sempre brigando e não era a hora que ela conseguiu entender que somos todos diferentes então ela consegue fazer uma leitura do temperamento então ela sabe que se ela falar com um determinado tom de voz com aquela pessoa não vai acertar mas em compensação ela falar muito calminha com uma outra pessoa também já não vai dar certo então ela consegue adequar o jeito de falar o jeito de de se comportar com filhos ou com qualquer pessoa que seja ela consegue ser mais assertiva nesse comportamento então a Simone é outra pessoa se você olhar as fotos antigas e as fotos atual aí meu Deus do céu aí a diferença é gritante quando ela voltando assim quando primeiros momentos que ela chegava em casa o que que você pensava a respeito do que ela estava dizendo Felipe eu sempre fui muito curioso a sua até hoje então naquele momento para mim era um desconhecido então o que que eu pensava eu falei eu quero conhecer esse negócio aí e aí toda vez que ela ia num curso depois quando quando começou a assessorar vocês lá no curso começou a fazer esse trabalho foi a mãezona da e aí você via que sempre eu estava aparecendo por lá então às vezes eu saia do trabalho e ia direto para lá para pegar um pedacinho de uma aula para ficar ali junto com você e o que eu mais extraí nesses cursos todos além do que eu ouvia enquanto estava em sala de aula mas eu nunca vou esquecer de cada dia após o almoço de cada uma das vezes que eu estive lá de sentar para tomar um café com a Sônia e ali a gente ficava às vezes a tarde inteira botendo um papo e aí ela me contava as coisas eu contava algumas histórias para ela e ali a gente mergulhava nos assuntos sem fim você sabe que alguns maridos ficavam com ciúmes do visagismo porque o entusiasmo da pessoa chegava em casa e falava o que é isso ficava irritada porque a pessoa só começava a falar sobre isso porque começa a virar como se fosse uma doença a pessoa falando só fala sobre isso só quer analisar todo mundo assiste um filme e fala olha essa pessoa colérica pare eu quero assistir o filme eu lembro da Simone engraçado você falando do filme a Simone falou essa pessoa ela é sanguínea mas o personagem dela é melancólico não tem nada a ver e ela olhava e falava como são perfeitos as pessoas da caracterização como que o visagismo entrou nesse filme então assim ela conseguia identificar a importância do trabalho do visagista mesmo nas produções eles conseguiram transformar um ator que é sanguíneo eles transformaram ele de tal forma que ele pode interpretar de maneira muito segura e assertiva um personagem melancólico então é incrível é incrível e aí Felipe você falando do ciúme dos maridos então lá em casa a gente sempre teve muito essa parceria a gente sempre foi mais do que marido e mulher a gente sempre foi parceiro um do outro você viu como eu contei quando a Simone largou o emprego pra poder cuidar de mim enfim e assim também quando eu tenho que cuidar dela a gente tem muito essa questão de se ajudar de ser parceiro tem coisa que eu consigo fazer tem coisa que eu não consigo tem coisa que ela consegue mas a gente sempre enxergou dessa forma então quando ela chegou em casa só falava que ela tem as limitações também também e a gente se ajuda contas ela não gosta de fazer lá em casa a parte administrativa sou eu que cuido de tudo eu até brinquei com ela outro dia falei assim olha eu vou fazer uns empréstimos milionários aí no seu nome eu tenho todas as suas assinaturas certificado digital eu vou fazer todo um monte de coisa aqui vou te dar um golpe depois vou fugir mas é a parceria é a confiança né então mas quando ela chegava em casa falando de tudo que ela tinha aprendido ali naquele dia naquele momento não foi ciúme que eu tive foi curiosidade eu quero saber eu quero conhecer um pouquinho desse negócio aí também que eu quero e aí estamos nisso até hoje mas isso é é o que é ter um relacionamento né e eu acho que um dos grandes desafios hoje de todo mundo é saber como construir um relacionamento saudável porque nós não temos muitos exemplos nós não temos modelos porque isso é praticamente algo novo na sociedade que está se exigindo porque os papéis dos homens das mulheres mudaram então você não não é aquela coisa eu vou ter uma mulher para ficar em casa hoje é outra coisa e saber como criar um aliás eu acho que é é imprescindível você saber quem você é para ter um 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 relacionamento saudável se você não sabe quem você é se você está vivendo uma máscara se você está você não consegue você vira tudo falso né e aí é muito difícil né e outra coisa que eu vejo muitas pessoas sendo coisificadas então em vez de ser a Simone fala é minha mulher é então é como uma coisa é meu filho que não tem um nome eu lembro uma vez uma pessoa falou assim o que que é você sem aquele nomezinho que está embaixo do seu nome no cartão o título o que que é o Gustavo sem estar escrito embaixo do cartão engenheiro civil especialista em estruturas sim o que que é o Gustavo não quero saber do especialista em estrutura eu quero saber o que que é o Gustavo então essa questão é primordial e cada vez mais importante hoje em dia então quando a gente tem um livro que chama assim a 25ª hora que a gente já conversou que eu comprei preciso ler agora para a gente poder continuar a nossa conversa que ele é isso é uma das coisas mais importantes desse livro porque tudo se se passa dentro de campos de concentração então você falou que tira aquele título quando você quando eram colocados na campos de concentração qualquer campo de concentração mas isso é da segunda guerra tira o nome tira as propriedades tira os títulos tira a família tira tudo você vira o número gravado na sua na sua pele então a pergunta que se faz é o que que sustenta você quando se tira tudo e tem um personagem no final que ele ele está lá no campo de concentração e ele vira para o amigo e tira o óculos e o cachimbo e ele dá para o amigo e fala olha eu quero que você fique com isso aí o amigo fala mas é a única coisa que você tem pois é eu quero morrer sabendo quem eu sou com nada para me identificar e isso é isso é fundamental então quem sou eu o que me defino onde me pertenço ou onde eu posso me inserir nesse mundo que estamos vivendo e contribuir para esse mundo isso é uma das coisas vamos dizer que está por baixo do visagismo e que sustenta o visagismo mas a gente não pode falar sobre isso com todo mundo porque é muito assustador é um processo para você chegar nisso porque não não se faz essa pergunta mas eu percebo Felipe por exemplo que você falou assim não dá para conversar não dá para falar mas as pessoas quando veem isso acontecendo na nossa vida elas ficam curiosas e falam assim é um processo o que você fez eu estou vendo que está diferente mudou elas ficam curiosas ficam curiosas então elas um dia desse agora dez dias atrás um amigo me mandou uma mensagem em rede social falou assim Gustavo eu vi que sua esposa trabalha com um negócio de visagismo que eu nem sei o que é mas será que ela consegue me deixar um pouquinho mais bonito fez uma brincadeira e eu falei para ele cara é muito mais profundo que só deixar bonito você vai ver como isso aí vai mudar a sua vida ele até brinca e falou poxa agora você virou coach eu prefiro que você converse com ela e ela vai te explicar direito você vai ver como é profundo então eu percebo que mesmo a gente não podendo conversar com todo mundo mas as pessoas ao nosso redor elas estão vendo estão percebendo essas mudanças e aí gera curiosidade e essa curiosidade esse processo porque isso é uma coisa realmente nova é uma coisa que não existia não se pensava na imagem dessa maneira e foi introduzido há 20 anos parece muito tempo era sempre assim qual que é a tendência esse ano a tendência é aí todo mundo ficava igualzinho porque na realidade volta essa coisa de pertencimento de aceitação o que era mais importante para as pessoas as mulheres principalmente porque os homens não iam para salão de beleza se eu for barbeiro cortava o cabelo e todo mundo cortava do mesmo jeito não tinha isso era quem ia para salão era de uma classe média para alta classe média alta que ia e o que que essas pessoas queriam essas mulheres elas queriam se diferenciar do resto como se quero me distanciar da plebe até uma coisa meio racista total higienista e então eu quero uma imagem que me identifica como sendo de uma classe superior e só mas não que identifica quem eu sou quem eu sou é que eu faço parte dessa classe então isso é uma coisa que ainda existe porque sempre vai existir por causa da necessidade de a gente ser aceito então você quer ser aceito por um grupo de pessoas uma sociedade e muitas pessoas se anulam para conseguir essa aceitação e se ao se anularem elas entram em processo muito complicado que geralmente leva a depressão leva a problemas sérios leva a doenças e tudo mais e o o truque vamos dizer ou a arte é como é que você pode ser você um indivíduo dentro de um grupo em que você está aceito então como que você pode ter expor o que é que faz você ser único e diferente mas que não diferente ao ponto de ser rejeitado pelo grupo e se esse grupo é o que você realmente quer fazer parte para qual você quer fazer parte ou não principalmente quando somos adolescentes 16, 17, 18 20 anos você quer sempre estar em um determinado ano você está em um grupo específico aí você passa a se vestir a se comportar igual aí aquele grupo já não faz mais parte da sua vida aí você passa a fazer parte de um outro grupo mas a vida vai mudando vai mudando então seu grupo muda e muitas pessoas ficam presas àquilo que foi o passado aí a importância da pergunta que você fez o que é você dentro desse grupo você realmente pertence a isso ou não ou você quer simplesmente você não pertence àquilo mas você circula por lá ótimo você não é rejeitado mas você não pertence são duas coisas diferentes e é difícil isso aí porque todo mundo quer aceitação viver sozinho você na realidade não somos sós mas a gente não suporta essa essa sensação de ser só mas na hora que você deita você fecha seus olhos e começa a pensar você está só e você acorda de manhã você está só é depois que você levanta etc que você vai estar dentro de uma aceitação ou não então é muito importante essas questões e isso faz parte da construção da sua imagem porque vai afetar como você se comporta como você age como você pensa como você se sente é muito mais do que ah é bonito então se pensava ah eu deixo a mulher bonita e vou melhorar sua autoestima não isso acontece porque ela se encontra se essa imagem é bonita e não tem nada a ver não vai aumentar sua autoestima de jeito nenhum até aproveitando o gancho do que você está falando hoje eu faço eu faço pilates o estúdio de pilates que eu frequento ele fica dentro de uma academia ali na Bela Vista e é muito engraçado porque quando eu passava ali pela frente da academia eu não me imaginava entrando naquele lugar porque a princípio eu não pertenço a esse espaço porque eu sou usuário de cadeira de rodas eu tenho as minhas então o que eu vou fazer e aí eu percebi que no pilates por conta dos equipamentos específicos que tem no estúdio aliás foi a Simone em uma das atividades dela na academia ela viu esse estúdio e falou assim olha eu acho que você consegue os equipamentos que tem lá para fazer exercício você consegue fazer vai ser bom para você você não quer conhecer e eu lembro que quando eu fui não era acessível não tinha rampa de acesso não tinha nada e aí fui cadeira de rodas aí pega a cadeira põe para dentro do estabelecimento aquela coisa constrangida mas eu não me constranjo para mim não é um problema então se temos que entrar vocês se viram para fazer eu acessar o local e era muito engraçado porque dentro do ambiente as pessoas ficavam me olhando tipo o que que esse cadeirante imagino eu né o que que esse cadeirante está fazendo aqui dentro frequentando esse espaço aqui não é o lugar dele só que aí que acontece ao longo dos meses subsequentes quando eu comecei a fazer atividade no pilates eles providenciaram uma rampa para eu poder entrar diretamente na academia e aí participando do pilates hoje eles me veem já desculpa de uma forma diferente eles já veem que eu estou eles olham para mim como uma situação de superação então hoje eu pertenço àquele espaço e é legal porque eu percebo que outros cadeirantes quando passam ali pela rede não é muito mas quando eles olham eles falam opa tem alguma coisa diferente eu acho que eu consigo frequentar esse espaço também então desperta um pouquinho de curiosidade nas pessoas e aí a questão do pertencimento que você falou então infelizmente nós estamos chegando no fim esse papo podia andar três horas porque nossos papos realmente vão três, quatro horas até você cansar demais a gente costuma fazer isso aí você vê que você desaba mas olha Gustavo foi ótimo esse papo muito obrigado por ter aceito sempre um prazer conversar aqui com você e a gente vai convidar de novo para conversar mais porque não tem fim tá bom estou à disposição quando tiver oportunidade conta comigo então Gustavo Sorriso Largo Gustavo Silva você vê que vida que que riqueza de conhecimento de vida que ele tem para compartilhar com vocês muitíssimo obrigado obrigado Felipe obrigado para todos tchau até a próxima até o próximo episódio de visagismo em foco tchau